Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos e pô, faz um favorzinho pra gente aí né Se inscreve, deixa o like, comenta também e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube O link tá na descrição Eu tenho certeza que ele vai ser gerente, mas teve um momento tipo assim, querendo ou não, mesmo você tendo sucesso Você tem umas dificuldades né, você fala mano, tipo, precisa tanto eu ter mais dinheiro Precisa ter, qual que é o meu propósito né, puta já realizei sonhos, porque não a área comercial você trabalha demais irmão Não adianta você querer ir pra área, meu, eu acordo de manhã já olhando o celular e vou dormir olhando o celular respondendo o corretor Foi o que eu escolhi, e teve um momento de dificuldade de pensar em existir da profissão E esse cara aí mano, tipo, sendo meu corretor, me deu vários conselhos Salomão, obrigado hein mano, você é sensacional Pô, que da hora, isso daí é uma forma, foi uma exceção do Salomão, ou você de fato, porque tem muito cara que vira gerente, o cara puta Deixa eu te, eu só vou te ensinar É É, você desde sempre já teve essa cabeça tipo assim, cara, eu ensino e aprendo, como é que é essa história pra dizer? Meu, minha cabeça se aprende todo dia, outro dia, cara, tenho 12 anos de profissão, sentei com minha corretora Valéria na mesa E ela catou E de repente, tipo assim, o cara quando chega, quando a gente dá uma segurada na pressão, fala, cara, eu não olhei apartamento ainda Eu só entreguei a documentação aqui pra ver se aprova Mas porra mano, ainda tô olhando, é muito recente, não dá pra me fechar agora, final de mês Aí, não que eu, puta, eu aprendi com ela ali, eu falei, meu, ela não pressionou o cara, sabe o que ela falou? Falou, não tem problema, realmente a promoção era até dia 30 do mês, falou, ó, não tem problema pra mim Você fechar agora ou depois, só que hoje, é 186 mil Em julho, vai tá 210 mil Pra mim, você fechar por 210 mil, não tem problema A comissão até maior É, a comissão até maior, mas, mano, a tranquilidade dela na mesa E, porque geralmente, esse cara, ele não tá pra fechar, o cara foi e fechou, mano Eu falei, porra, mano Tipo, ali, eu falei, porra, ainda bem que eu sentei nessa mesa, mano Na próxima, eu já vou usar isso Então, você aprende diariamente, mano Se você achar que você sabe de tudo, você não sabe de nada Aí que você tá errado, mano Então, a área comercial, ela evolui toda hora Então, você aprende toda hora, mano Se você vir com a cabeça que... Tá ferrado, mano Vai ficar pra trás E, caso eu te perguntar, cara E, caso eu te pergunta, cara